Nos próximos capítulos da novela Travessia, Huda revela para sua mãe o que Mahathe faz com ele todas as noites. Antes de continuar assistindo, não esqueça de deixar nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Huda tenta conversar com o filho sobre a sua sexualidade. O menino está muito triste e começa a chorar desesperado. A mãe, vendo o filho chorando, pergunta Pode se abrir comigo, filho? Eu sou a sua mãe, lembra? A gente não tem segredo um com o outro. Ou tem e eu não sei. O garoto diz Não mãe, a gente não tem segredo um com o outro. Huda fala Você é gay, né? O garoto, para sair daquele assunto e não contar sobre a sua sexualidade verdadeira, diz para sua mãe Não mãe, eu só estou sendo ameaçado pelo Mahathe. Huda fica assustada e ele diz Ele abusou A senhora não vai acreditar em mim, mas é verdade Ele abusou de mim A mulher fica chocada, mas tudo não passa de um fake news do garoto Nos próximos capítulos da novela Travessia, Brisa para o velório de Kiara Kiara vai ter um grande acidente e não vai resistir e morrerá Ari vai ficar sabendo que Kiara morreu e vai para o enterro da mulher Ari descobre essa notícia e vai para o enterro da mulher No enterro, todos estão muito triste Brisa chega lá e diz Para o velório dessa vagabunda Dessa cachorra que roubou meu marido Ela teitou na cama com ele Mesmo depois de saber que ele tem uma mulher Todos ficam chocados com a presença de Brisa Ali e Kiara levanta e diz Deixa eu descansar em paz Mulher Você não está vendo que eu morri? Nesse momento, Brisa vai em cima de Kiara e dá um tapa na cara dela Kiara acorda assustada e percebe que tudo aquilo não passou de um pesadelo Nos próximos capítulos da novela Travessia Kiara fica grávida de Ari e Brisa para o parto e faz algo chocante Kiara vai descobrir uma gravidez que vai ficar chocada A mulher vai descobrir que está grávida de Ari Mas o que ela não sabe é que Brisa já está sabendo E na hora de ela parir Vai receber uma surpresa desagradável Mas antes de continuar assistindo Deixe nos comentários de que cidade vocês estão assistindo Tudo deve acontecer quando os dois começarem a se envolver Kiara começa a se sentir enjoada E o seu pai pergunta Que estranho, filha Você está enjoada? Qualquer coisinha você fica enjoada? Você não está grávida não, né? Kiara diz Não, pai Tá louco? Neste momento Ela se sente tonta e desmalha No hospital ela fica sabendo que está grávida de Ari Ela liga para ele e diz que está no hospital Ele chega lá e ela conta a notícia Eu tenho uma coisa para te contar Eu espero que você goste de saber Ari fica nervoso e pergunta Me diga logo, Kiara Eu estou aqui nervoso Ela diz Eu estou grávida de você O rapaz fica chocado Ele fica triste Pois acabou de reencontrar Brisa A mulher da sua vida E ia acabar tudo com Kiara Ele resolve não contar nada para Brisa E ficar com as duas mulheres enganando as duas Ele diz que está nervoso e que precisa pensar O rapaz toma a decisão de ficar com Kiara e com Brisa ao mesmo tempo Os meses vai passando e Brisa vai ficando cada dia mais desconfiada de Ari Ela resolve seguir ele para saber se ele está te traindo A mulher investiga o marido e descobre que ele engravidou uma patlicinha rica Ari recebe uma ligação e sai às pressas e Brisa vai atrás Chiara está na maternidade perto de Daluz Quando é surpreendida com a chegada de Ari A mulher entra em trabalho de parto e Brisa para o parto Esse canaia está me traindo Você está vindo aqui? É o meu marido A pressão de Chiara sobe e os médicos mandam Brisa sair às pressas do quarto Para fazer o parto de Chiara Chiara não entende o motivo Porque Ari não contou que encontrou Brisa A mulher acaba tendo uma desconstração e acaba perdendo a criança Por conta de Ari Tchau 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 Tchau